Fala, Jovem Prodígio! Tudo bem com vocês? Meu nome é Renildo de Paula, sou professor e biólogo. Estou aqui mais uma semana, e a última para finalizar as atividades do PET. Vamos lá? Bom, então, nós estamos aí, né, finalizando, então, o volume 7 do PET. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar das lives Tirar Dúvidas, né, nas sextas-feiras, para o pessoal que é membro. A última sexta-feira eu tive uma participação pequena, mas isso foi benéfico para quem participou. Então, se você ainda não pertence ao clube dos membros do Anato, clique na abinha Seja Membro, veja os benefícios e venha participar do clube. No vídeo anterior, a gente fez algumas questões, né, da semana 3. Nessa semana 3, você vai achar as atividades na página 42 e 43, Unidade Temática Vida e Evolução e o Objetivo de Conhecimento, Preservação e a Biodiversidade. A gente já havia corrigido, né, então, vou deixar aqui nos cards a aula da semana passada. A gente fez a número 1 e a número 2, né, é importante que, além de pegar as respostas, você também veja a explicação da resposta, né. Então, nós vamos começar hoje, né, a semana 3, dando continuidade à semana 3, a questão número 3 também. Por que é importante conservar o hábito dos seres vivos? É lógico que semana passada a gente falou já a importância, né, de todos os seres, de todas as espécies dentro do ecossistema. E o hábito, né, está relacionado exatamente ao lugar que o organismo vive e onde pode encontrar alimento, abrigo, proteção e companheiros para reprodução, né. Então, ou seja, para perpetuar a espécie. Então, logicamente, né, cada ser vivo oferece o seu trabalho, né, esse trabalho, lógico, dentro de uma eficiência para que o ecossistema funcione, para a manutenção do equilíbrio ambiental, assim sendo, conservar o hábito, né, é preservar o espaço de cada espécie e manter o equilíbrio de todo o ecossistema, né. Lá no material do PET, você também deve ter lido, né, outros complementos, como eu sempre digo, né, as pessoas reclamam, colocam os comentários para eu fazer questões menores, mas, como eu sempre justifico, né, as questões, elas já são resumidas ao máximo para ter um contexto dentro da explicação das questões. Eu entendo, né, muitas vezes o espaço é pequeno, mas a gente sempre dá um jeito, né, já mostrei, principalmente nas lives, como você pode fazer isso, e se você quiser resumir, né, aí fica por sua conta e risco, né, não sei, eu não tenho como corrigir todas as questões, mas, se você quiser, deixe nos comentários e eu verifico se o seu resumo ainda mantém o contexto da resposta para que ela continue certa. Vamos lá, né. Número 4. Bom, o PET dessa semana, ele traz exatamente esse tema, né, as reservas biológicas. Então, a estação ecológica, né, as estações ecológicas, as reservas biológicas, elas permitem a realização de estudos científicos e educação ambiental, né, então, é, no caso, né, portanto, é, por ser uma unidade de proteção, e o nome já diz, né, proteção integral, né, de todo o espaço, de tudo que está lá, né, tudo, integral. Não pode haver atividade mineradora no local, pois traria grande impacto para o ambiente, que é exatamente o princípio, né, dessas reservas. Bom, a gente termina a semana 3, mas a gente não termina a correção, tá, então, antes da gente continuar, não deixe de dar o like, tem muita gente que assiste o vídeo e não é inscrito, então aproveite o momento, né, já dá o seu like, se é a primeira vez no canal, se inscreve e ative o sininho. Vamos lá, né, semana 4, semana 4 e a nossa última, né, como eu avisei, coloquei nos comentários, muita gente questionou, que estava faltando questão, é, a gente precisou adaptar aí para fazer 4 semanas em 3, né, então hoje a gente finaliza essa última semana. A semana 4, né, então a gente vai ter, opa, semana 4 a gente vai ter vida e evolução como unidade temática e objetivo de conhecimento e preservação à biodiversidade, dando continuidade às questões da semana anterior. As questões que vocês vão achar na página 46 e 47, já no finalzinho do patch. explique o que é desenvolvimento sustentável, duas palavrinhas bem interessantes aí para a gente discutir, né, é definido com a capacidade de manter o crescimento econômico de um determinado território de forma a conservar e não esgotar os recursos naturais, né, ou seja, garantindo assim as outras gerações, né, as gerações futuras. Então, o desenvolvimento, né, sustentável, ele tem que estar sempre em equilíbrio, infelizmente a gente vê que muitas vezes ele pende, né, para a sociedade, para a urbanização e o meio ambiente acaba sendo prejudicado. Apesar de ter esse princípio de equilíbrio, muitas vezes na nossa sociedade isso não acontece. Número 2, proponha duas atividades individuais e sustentáveis que não estejam citadas no texto dessa semana. O patch ele traz, né, vários exemplos ali e a dificuldade eu acho que muitas vezes é essa, né, procurar em outro e saber se está certo, né. Eu coloquei duas aqui, tá. Não desperdiçar alimentos, né, sempre vá ao supermercado com uma lista de compras, assim você não compra o que não tem necessidade. E aqui nessa questão, se você quiser só colocar, né, não desperdiça alimentos, não quiser justificar, de repente seu professor vai considerar certo também. Mas aí fica a critério de qualquer um, não é uma resposta tão grande, né. Infelizmente a gente tem no Brasil, né, uma grande porcentagem de alimento que é desperdiçado. E aí vem a proporção, né. Logo lá na colheita já tem 10, no transporte quase metade, né, acaba se perdendo no manuseio pra colocar em caixotes, transporte, às vezes demora, né, pra chegar no comerciante ali. Mais 30 nos centros e 10% ainda são desperdiçados pelos consumidores, né. Então é muito alimento que é desperdiçado. Então eu sei que muitas vezes as pessoas moram longe do supermercado, né, compram grande quantidade, mas infelizmente, né, como tá mostrando aí, muito desse alimento acaba sendo jogado no lixo e tendo desperdício, não só do dinheiro, mas também do alimento. E a segunda, né, já falando de alimento, então plante seu alimento, né, hortinhas, uma hortinha em casa é tudo de bom. Temperos e hortaliças podem ser facilmente plantados em casa e fornece saúde para o corpo e para o meio ambiente, né. Existem aí, sem desculpas, né, pessoas que colocam às vezes até em terraço, dentro de casa e melhor ainda se você usar, né, aqueles pets, né, pra você, além do seu alimento, também tá reciclando esse material plástico. Número 3, assinale a alternativa que não está alinhada aos princípios do desenvolvimento sustentável. Então a letra A ali, ele fala o seguinte, fazer uso de fontes alternativas de energia como a energia solar faz parte, conservação das florestas faz parte, sim, né, ampliação do uso de combustíveis fósseis e realizar a coleta seletiva de lixo, né, logicamente que de todas essas, né, a única que não faz parte, que não está dentro do desenvolvimento é a ampliação do uso de combustíveis fósseis, né, na verdade isso aí é um grande perigo e agora com o avanço dos automóveis, né, os automóveis elétricos que já estão chegando aí, eles tendem a melhorar bastante em relação a esses combustíveis fósseis. Mas os combustíveis fósseis ainda vão ser utilizados por um grande período de tempo, né. Número 4, né, observe a charge abaixo que está relacionada ao tema dessa semana e escreva um pequeno texto sobre ela. Bom, a charge é essa daí, vocês veem, né, um índio tentando pescar, mas só tem lixo. E essa é uma questão pessoal, né, mas daí você pode pegar o tema, o que a gente viu nessa semana, né, nessa correção dessa semana do PET. A gente falou sobre desenvolvimento sustentável, seus conceitos, né, atividade sustentável coletivas ou individuais e a preservação, a importância e o equilíbrio ambiental. Então, sim, é uma questão pessoal, não tem uma questão certa, né, desde que você tenha esses tópicos como referência, o professor vai considerar certo, né. Eu coloquei mais ou menos assim, um texto curto, né, já que é um texto, não tem como fazer uma resposta, na verdade, é um texto, eu coloquei esse daqui, né, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum ao povo e essencial à sadia qualidade, né, de vida e aquele que tem consciência da importância dos recursos naturais luta pela preservação. Então, seja, né, a gente tem que ter um ambiente equilibrado, tem que ser saudável para todos e quem sabe da importância acaba preservando, né, para que a nossa própria espécie possa perpetuar e deixar aí um legado para novas gerações. Bom, pessoal, então aí, né, é o Saiba Mais, como eu sempre falo, né, aproveitem para assistir o conteúdo, né, para acrescentar em conhecimento, as referências do nosso, das nossas respostas. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Vou pedir aí, né, as pessoas que me perdoem pelo tamanho das respostas, mas como eu sempre digo, é o máximo que eu consigo resumir. Já pedi uma vez, não custa pedir novamente, né, se assistiu o vídeo até agora e ainda não deixou o seu like, não deixe de fazer, ajude a compartilhar, participe aí, né, se inscreva, ative o sininho, não deixe de me seguir também nas outras redes sociais. Espero ter ajudado todos vocês até o momento, né, espero encontrá-los aí na, futuramente, com o PET avaliativo, a gente vai ter um recesso, né, agora para o final do ano e até mais, né, espero aí ter ajudado todos vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, 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 tchau.